Fala aí galera, beleza? Assinx aqui, continuando com vocês do UFC Modo Carreira. Bom, já coloquei aqui no treino sem querer, mas vamos lá. Vamos começar com o treino para a nossa próxima luta. Viemos de uma vitória finalmente no card principal, uma derrota e uma vitória. Vamos então treinar para enfrentar nosso próximo oponente, beleza? Vamos lá então. People keep you down, stand up and fight for what you are. Cause your biggest challenge is the one that lies within yourself. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright, but got to make them realize. Only with this power can you rise. Hold on to that vision in your eyes. Beleza galera, completamos aqui mais uma parte do treino. Vamos lá então. Vamos lá então distribuir pontos. E bom, só deixa eu dar uma verificada. Vamos ver como está todo o esquema aqui, beleza? No máximo, acho que eu vou colocar movimento no máximo hein galera. Aí a gente já completa toda a vitalidade aqui né. Era o único que faltava. E bom, vou aumentar o esquema de queda para ver se a gente consegue escapar das quedas dos malucos aí. Tá beleza, então. Só preciso ver um esquema. O chute na grade né cara. Eu não esqueço, sempre esqueço de ver como que faz ele. Eu não sei se é mais ou menos parecido com o Superman Punch. Deixa eu ver aqui. R1 pra frente, X ou bola. É o mesmo esquema, só que um X ou bola. Tá, foi o que eu imaginei. A gente tem que ir de lado né, na grade. Não ficar pra trás dela. Então beleza, vamos lá galera. Pra mais uma luta no card principal. Vamos ver se eu consigo fazer uma sequência né. Que a gente estava até perto de fazer uma sequência de vitórias. Mas foi interrompido com a primeira luta no card principal. E agora voltamos pro zero de novo né. Então vamos lá. Até a gente conseguir o evento principal. E depois tentar disputar o título né. Eu saí do paranauê aqui, tá ligado. Deixa eu voltar aqui, continuar a carreira. 11 vitórias, 3 derrotas. O mendigo noel ainda eu não joguei com ele. Mas tá ali. Eu ia fazer uns testes nele antes, mas acabei deixando quieto. Tem outras coisas pra gravar também. Beleza, vamos lá então. Avançar até a luta. A gente ainda tá ali. Tem um BR, é isso mano. Bom, beleza. Vamos lá então. Card principal. Aí vamos nós. Algum de vocês já alugou aí o pay-per-view já pra assistir nossa luta, ó. Aqui no YouTube é de grátis né. Na sequência, um combate de pesos pena entre Priceless e Kid Dynamite. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record now. 11 wins, 3 losses. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 142 pounds. Priceless! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record now. 14 wins, no losses. Standing 5 feet 10 inches tall, weighing in at 141 pounds. Priceless! And when the action begins, the referee in charge of the match is a match. Mario Yamazaki. Nosso árbitro, Mario Yamazaki. There you go! Back round, you ready? Ae, mudou, cara. Ou já era ele nas outras lutas. Card principal. Mudou o juiz que eu quis dizer, né? Vamos lá. Beleza, ele tá tentando aí bastante no meu tronco, né? Então toma, você também. Agora um cancho de esquerda do Priceless. Não acerta o chute. Opa. Ah, não tô conseguindo fazer o bagulho na grade, mano. Ah, tô apertando o botão errado. Oh, não sei fazer. Caramba, como que faz essa parada? Sei lá. Melhor ficar de boa aqui. Beleza, grade. Não, não foi. Nossa. É, eu também não sei porque que eu não finalizei. Ele tá tentando chutar no ar e tá chutando embaixo. Tá, vamos recuperar a estamina. Caramba. Não consegui acertar nenhuma. Agora tinha que recuperar a estamina. Toma. Toma, toma. Já era. Morreu. Vai lá pilotar a motinha no sonho dele. Vitória de Kid Dynamo. Nossa, essa foi fácil até... Estranha, tá vendo? Meu Deus do céu, cara. Mas que porrada, hein? Ele já tava meio cambaleando. Nossa, cara. O cara era muito fraco ou... O Makuno Tipo que tá ficando muito foda. Fica a questão aí, né? O cara pilotando a motinha de novo. A galera gosta, né? De moto aqui no UFC. Não sei. Não sei o que acontece. 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 Tem que ter que pegar uma tenta ali, um bola e tá chutando embaixo, cara. Que merda. Queria finalizar com uma bica na cabeça do maluco, mas tudo bem. Vem pra próxima. Ah, vamos ver os resultados das lutas Aê, nocaute da noite, cara Essa que foi a luta da noite No evento principal, um dia a gente vai chegar lá, galera Tá próximo, tá próximo Nossa, mas 21 mil fãs, caraca Aí sim Voltamos a pegar alguma conquista da noite Dessa vez novamente nocaute, né? Nossa, foi a única que a gente pegou Não sei o que precisasse pegar a luta da noite Tem que ser uma luta muito equilibrada, assim, não sei, né? Mas acho que o nocaute deve ser o mais da hora Finalização também, né? Já que o estilo do cara de finalização é legal, mas É muito, meu pai, é um meio chato que é esse Que é onde ficar controlando lá Colocando pro lado, pro outro e tal O negócio é descer o porrete mesmo A marreta na cabeça dos caras Isso é o Michael Mayday MacDonald Eu só quero dizer congratulations Você é o knockout da noite All your skills are coming together very well Congratulations Congratulations Bom, beleza então Temos 1.471 pontos Pra dividir E vamos ver quem vai ser nosso próximo desafiante Jacob Evans Olha, ele lutou hoje, né? Olha, tem o overall mais baixo que a gente Só que ele é de finalização E a luta no chão, hein? Tá, o card principal é onde ficam os astros do UFC E agora você é um deles Continue a vencer para ficar mais perto Vé, cheio, tô foda Tá, o caralho lido Luta, luta grego-romana Ele é um descendente de espartanos, cara Meu Deus Bom, galera Mas eu vou ficando por aqui Beleza É... Tenho dado uma diminuída também, galera É, tipo, tá até corrido pra caramba Pra eu manter os vídeos, né? Que eu tô trazendo pra vocês Porque eu tô várias horas Voltando a jogar um jogo Antigo aí Mas que a galera curte até hoje Que eu curti muito Em breve aí vocês vão ter novidade De um jogo super mega Fucking nostalgia Que todo mundo vai poder jogar Então eu tô lá reaprendendo a jogar o negócio Então... Eu tô gravando os vídeos Depois dedico algumas horas Nesse jogo E vai ser bem legal Beleza Então eu vou ficando por aqui Até a próxima, então Muito obrigado e falou